Fala jogadores, tudo em paz? Bom, hoje eu estou trazendo o vídeo do review da chuteira Nike Vapor 14 Pro. Como vocês pediram lá no enquete, esse vai ser o primeiro vídeo de review. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se gostarem, não esqueçam de deixar o like e inscrever-se no canal. Bom, galera, antes de começar esse review, vamos falar sobre os tipos e versões de chuteiras que a Nike produz. Então, ela produz basicamente três tipos, que são de futsal, para jogar em salão, sossite, para jogar em grama sintética e campo, para jogar em grama natural. As versões da chuteira têm três versões. A versão club, que é o modelo de entrada das chuteiras. O modelo academy, que seria o modelo intermediário, que já tem o material mais resistente. E o modelo pro, que seria o modelo de jogador mesmo, de profissional, com mais tecnologia de amortecimento e absorção de impactos. Bom, galera, sem mais enrolação, bora falar da chuteira Nike Vapor 14 Pro. Vou começar apresentando suas características e falar um pouco sobre ela, como tem sido a minha experiência com essa chuteira. E no final, a gente tem o veredito aí, se realmente vale a pena adquirir uma chuteira profissional. Começando pelas suas características, a chuteira possui um cabidal têxtil, que se adapta muito bem ao formato do pé e torna muito maior a acessibilidade ao contato com a bola. Possui a unidade do zoom air no calcanhar, proporcionando mais amortecimento e conforto nessa região. Ela tem a sobreposição Hyper Screen, que seria esse material emborrachado que fica em torno da chuteira, aumentando a sua durabilidade. A botinha dela possui um material bem firme e ajustável, que possibilita o melhor encaixe e firmeza na região do tornozelo, evitando assim possíveis lesões. Ela está sendo comercializada pelo valor de R$ 1.99,99 em algumas lojas físicas da Centauro. Eu particularmente acho um valor bem elevado, tendo em vista a sua durabilidade. Se eu não gostasse tanto do modelo dela e da ótima acessibilidade no toque da bola, eu não teria comprado uma dessas. Bom, na minha opinião, você encontra chuteiras com mais durabilidade e tecnologia de amortecimento por um valor mais acessível, como é o caso da Nike Phantom GT2 Pro. Ela possui um amortecimento React e você pode encontrar por até R$ 500 um modelo desse em um outlet da Nike. Ganhei essa chuteira azul em março de 2022 e hoje em novembro de 2022, posso dizer que foi uma ótima aquisição. Inclusive, recentemente comprei mais uma dela na cor cinza. Em relação ao amortecimento e firmeza no tornozelo, ela continua perfeita até hoje. Porém, a durabilidade dela não me agradou muito. Como vocês podem ver, a minha chuteira já possui alguns pequenos buracos na lateral devido ao uso. Nesse período, eu estava jogando de 3 a 4 vezes na semana durante 7 meses, ou seja, algo em torno de 84 a 112 partidas durante esse período todo. Concluindo, na minha opinião, utilizá-la como uma única opção de chuteira não vale a pena, devido a sua durabilidade. Ela vai te proporcionar ótimas partidas, porém irá desgastar com facilidade e com isso você terá que adquirir outra chuteira em pouco tempo. Se você tiver a opção de utilizá-la para revezar com outra chuteira, aí sim valeria a pena. Vale lembrar também que na chuva ela acaba ficando muito molhada devido ao material têxtil, diferente da Phantom GT2 Pro, que é revestida com material nice skin. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Valeu galera, tamo junto meus jogadores! Transcrição e Legendas Pedro Negri